Papai, senhora? Senhora, senhora! Senhora, senhora! Trimiu! Trimiu! É tudo bem? Vamos! O dedo não vai morrer! 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 Só calma! Se calma! Você não vai morrer! Não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Ele disse às fães que eu falho. T wounds. E um cais. Deu! Boa! Ainda! O boba na pã! Ainda! Ainda, quer que ac유를u com o chão? Ainda! Ainda! Eu tenho um dia que eu tenho especialidade. Eu conheço, MAMO! MAMO! Você vai ver se a câmera, não é? Quando você se torna a câmera, você quer dizer, ah, o meu pai, qual é o meu primeiro? Eu sou um câmera. Você está a câmera, você está a câmera. Você está a câmera. Você está a câmera. Você está a câmera. Você está a câmera, Então vou vôr. Fogo para trazer. Só para a cara. Você dá um goleiro de novo. A mim você dá um goleiro. Está na frente comités. Sim, não. Você está no mais porque você está na frente com ele. Está na frente com a cena. Estou a voting. Você vai poder desenvolver. . . . . . . . . .